Bom dia meus amigos do canal, hoje vou mostrar pra vocês como que tá as plantas aqui depois da chuvinha gostosa que deu nos últimos dias Então vamos começar aqui, começando pelo pé de abacate que por algum motivo aqui as folhas dele começaram a ficar escuras Não sei o que aconteceu e começou a cair, tinha bastante flores também, as flores foram embora, começaram a apodrecer o pé E eu tive até que fazer alguns cortes pra que ele não pudesse avançar A laranja serra d'água que tá completando um ano essa semana, tá produzindo pela primeira vez e tá cheio aí de flores e em alguns pontos já com laranjinhas Tem muitas que nem abriram ainda, outras que começaram a brotar agora E as outras laranjinhas que já estão ali, já crescendo Aqui é a laranja campista que a gente já colheu bastante dela, já tá crescendo já as laranjinhas que já abriram as suas flores E recentemente algumas flores já apareceram aqui e já se tornaram já as bolinhas de laranjinha Então vai sair muita laranja aqui pra gente nesse pé Aqui na primeira vez produziu 3, na segunda produziu 5 e aqui agora vai produzir umas 20 Um pezinho de framboesa que eu comprei, que vocês ainda não viram, mas que parece que não se adequou bem com o local Se você tiver como cuidar de framboesa, se gosta mais de sol ou mais de sombra, por favor, me diga aí pra eu poder aprender um pouco mais A jabuticaba, que por algum motivo, essa é a híbrida, ainda não trocou de folhas E não sei o que aconteceu, mas ela ainda não trocou de folhas Mas já adubei ela com o forte fruto da jabuticaba, vamos aguardar Pra ver se ela vai produzir ou entender o que aconteceu com ela A jabuticaba sabará, que foi uma das últimas aí, ainda também não trocou de folhas E também não deu nenhum fruto ainda, vamos aguardar pra poder ver como será aí os próximos dias A mangubá também, que deu poucas flores e não desenvolveram muito Vamos entender também o que aconteceu, mas está aí grande como sempre Já aqui, a coisa ficou totalmente diferente Esse é o pé de acerola, que depois da chuva, eu vou bem devagarzinho pra vocês verem O tanto de flores que esse pé tem É muitas flores mesmo A gente vai fazer suco aqui, com toda certeza, muito suco de acerola Essa aqui está dando gosto de ver Muito bom A manga palmer, que quando a gente comprou tinha duas mangas Todas as galhas dela estavam com flores, mas poucas delas renderam frutos Aqui a gente já está vendo uma manguinha Outras pequenas aqui E lá em cima a gente já avista outras também que estão se desenvolvendo E a manga palmer está aí Essa manga palmer aqui, não sei o que aconteceu A gente fez a boda, mas ela não rebrotou Eu entendo que tem uma falta de sol aqui Nesse local, talvez A gente talvez tenha que movimentar ela pra uma das áreas lá de baixo Pesada, mas talvez seja necessário O pêssego, que também infelizmente não se habituou esse local Já o segundo ano consecutivo que a gente tenta ele Infelizmente os pêssegos vão apodrecendo internamente Não sabemos o que está acontecendo Alguns vingam, outros infelizmente a gente perde O maracujá Que nunca produziu Mas se é a última vez que vocês vão vê-lo aqui A gente vai cortar ele A gente foi informado que esse maracujá pode ser macho E ele como já tem um ano que ele está aqui E não produziu, a gente vai cortar ele E vai se despedindo dele aqui agora A nossa laranja serra d'água grandona Que vocês viram aí Que tinha muitos frutos Ela atrasou, mas veio Está vindo aí, muito mais desta vez Agora Tem muitos ainda que estão nos brotinhos Bem pequenininhos, não dá pra ver Mas a gente vai ir acompanhando E vendo que essas brotações novas vão vindo Acompanhadas de floração Pra gente poder chupar bastante laranja Esse aqui já é o limão Taiti Que muitas vezes deu frutinho Mas nunca chegaram nesse nível Já de escurecimento ali Já está abrindo mais flores Outras estão chegando aqui ainda Mas já outros já estão desenvolvidos Então o limão Taiti já está bem grandinho E esse aqui é o primeiro limãozinho Que deu com ele Que já tem seis, sete meses que ele está aqui A gente deve tirar ele logo logo daqui O limão galeguinho Que sempre produziu A gente sempre viu Está cheio de flores e já frutinhos e já frutões que estão crescendo aí Para a gente poder logo logo fazer suco de limão A última aquisição que vocês não viram É a uva Niagra Que a gente comprou Que já está já num estado aqui de gestação já avançado Né? Das uvinhas Aqui em cima já estão maiores E logo logo a gente vai comer uvinha Ó, tem ali um bichinho Matar ele, essa praga ali O nosso coqueiro Anão Que está se desenvolvendo aí Ficando muito bonito A gente edubou recentemente com forte frutas para coqueiros Espero que ele dê frutos daqui a dois anos E é isso aí pessoal Muito obrigado a todos Deixem aí seus comentários O que vocês estão achando das plantas E suas sugestões aí para as plantas que estão Não estão conseguindo se desenvolver nesta época O que a gente pode fazer Muito obrigado a todos Um ótimo final de semana né Deus abençoe E até mais